Música 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 Fala galerona do canal Iago Zapata Como é que vocês vão? Deixa eu ajeitar isso aqui Deixa eu ajeitar isso aqui que o negócio tá feio Olha aí, olha aí que show Deixa eu ver se foca bem As espinhas ali também Então galera, é o seguinte Eu estou voltando aqui com O canal, né? Só que Agora eu quero fazer uma experiência Tem um cara aqui de um canal Que é Man Plus River Ele vai E procura nos rios, rios turísticos Tal, que tem muita Movimentação, ele procura É... Coisas que a galera esquece Acha iPhone GoPro, tudo O objetivo que eu quero fazer é o seguinte Aqui em João Pessoa Existe um local que se chama Carimbessa Beleza? Então É... Vou colocar Se eu botar aqui Carimbessa Vai aparecer esse local aqui Vou mostrar aqui essas fotos pra vocês Mas ao mesmo tempo É... Mas ao mesmo tempo Vocês vão ver o... O take que eu vou colocar aí Então, Carimbessa Ela é essa praia natural Que é muito bonita Tem esses... Esses bancos de areia aí Que estão aí todos aí, né? E é muito legal Muito divertido E aí eu tenho certeza Que eu vou conseguir achar Muita coisa legal Para... Para o meu canal Inclusive o meu irmão Uma vez a gente foi Para esse Carimbessa Você aluga um caiaque E você literalmente Anda lá e tal Só que na época Eu tinha uma GoPro Como muitos devem se lembrar E minha GoPro Meu irmão perdeu Ou seja Vou procurar de outra GoPro Que eu acredito Que essa GoPro É em vista de lá Mas... Vou procurar Vou procurar Olha só como é que o dia Está bonito aqui Em João Pessoa João Pessoa Paraíba O negócio aqui Está um absurdo Viu? Aquele prédiozinho ali Como vocês podem ver aqui Botando um focozão aqui Esse prédio grande Grande Muito grande Esse prédio aí, velho Ele está literalmente Literalmente Já parado Na construção Muito triste de se ver Um prédio parado Principalmente um prédio De 50 andares Muita gente Nada em planta aí Sem falar Triste Mas resumindo Minha galera É isso aí que eu vou fazer Vou também começar A fazer agora Um foco do canal Em construções Que agora eu estou Indo para essa área De construções Engenharia civil Arquitetura Muito massa, né? E vou querer sim fazer E vou mostrar para vocês É... Inclusive Se meu computador Estivesse funcionando Eu mostraria já agora Mas é porque Dá preguiça de ligar tudo de novo Mas já estava aqui Mostro Trampando um pouquinho aqui Tela conjugada E tal Estava aqui Formulando No Habit Vou mostrar tudo isso Para vocês O Habit E tal O que é Quais são as finalidades E onde vai ser Essa construção Que eu vou começar a fazer Vou acompanhar Se não começar Beleza? Aí eu vou voltar Pouco a pouco Com tudo isso Um abraço galera E até a próxima Tchau Tchau